Na terra, na terra, vem no meio desse povo A gente vai se ver na noite Solimeira Cris, sou emoção Meu coração quer festejar Ao pé festejar, um canto de amor Roja, Maris, Aramá Solimeira Cris, sou emoção Meu coração quer festejar Ao pé festejar Comissão de frente da Imperatriz, Glenda O tema principal dessa comissão de frente Do livro Capitães de Areia, um dos clássicos de Jorge Amado de 1937 É o carrossel que a gente está vendo aí É o seguinte, no livro, o tema principal do livro É muito atual em relação aos dias de hoje São meninos de rua abandonados, sozinhos no mundo Que precisam roubar para sobreviver Sonhar é a única saída para eles continuarem mantendo a ingenuidade de ser criança Um livro que foi escrito nos anos 30 Em 1937 Exatamente E na sequência é o mar de Yamanjá mesmo, né? 80 pessoas coreografando o mar de Yamanjá, fazendo o movimento da água Então você tem a comissão de frente aqui, o carrossel saindo do seu vídeo E aí o mar É um barco de oferendas O abre-alas da Imperatriz Del Podinense Agora começa o que se chama de Bahia Branca de Jorge Amado Com a ala vendedores de fruta O Jorge Menino, mesmo em suas visões Exatamente Agora a gente vai passear um pouquinho pela infância dele Aí vem os vendedores de fruta Os vendedores de peixes Olha, nessa ala Os vendedores de flores São 60 casais E o Max quis retratar o romance A primeira vez que as damas vêm acompanhadas Olha a ala das baianas As baianas de Tia Zezé É As baianas tiveram que fazer um trajeto diferente na entrada para a avenida Mas estão aí, exuberantes como sempre Vamos dar uma olhadinha na letra do samba? Vamos lá, o samba da Imperatriz Del Podinense Olha o acarajé Quem vai querer Esperar o romance Entender Quem quer ter vai a pé Vai sim A brincadeira O brilho O vento sobrou As letras em liberdade Joga ele em pescarou O povo tem sede De felicidade A brilha é embalar A brilha é embalar Histórias de cor e de amor Relórias sobre o mundo do mar O doce perfume da brilha E Maria E Maria E os santos em canto e magia E a outra vez Tá outra vez Os santos em pescarou Realiza, a carboeira moderou Talandra Feliz Toda emoção, meu coração quer festejar Ao neto escritor, um canto de amor Rosa, abençada, Ave Bahia Ave Bahia, sagrada, abençoada O nosso ar, nunca deixo essa esperança Descança, o nosso renajar E o amado, eu fico voltado de inspiração Iluminado, vestiu palavra de vacinação Olha o ar, cada fé, quem vai querer, quem vai querer, quem vai querer, quem vai querer, quem vai querer Olha que linda essa imagem As baianas rodando O rio, o vento, o sol A gente vem de verdade Toda a rede tem se agiu O povo tem sede e felicidade A filha da escola A filha da espalá A filha da espalá Histórias de palo de amor É glória sobre o lume do mar, o doce e o perfume da pôr. E é Bahia, e é Bahia, o santo tem canto e magia. A outra vez, e aí, ora, e aí, ô, chum. Tem festa no ferrou, a barragem na cadeira, mas a luz. Bom, e aí a gente começa a mostrar um Jorge Amado mais maduro. É o quarto setor da escola, engajado na defesa dos direitos da sociedade brasileira. É o lado político do ator, é quando o Jorge conhece o grande amor da vida dele, a Zélia Gattari. E a imperatriz coloca o primeiro casal exatamente agora no seu destino. Rei, rainha, e lê aí, o Felipe e a Rafaela. Bom, aí, Luísa Brunet, há tantos anos, rainha da bateria da imperatriz Leopoldinense. Olha o acarajé, olha aí, olha o acarajé ali sendo preparado, olha o mercado popular. O Max tentou aí sintetizar aí os principais livros, né, os livros de maior sucesso do Jorge Amado. Nas alas. E finalizando o cara. Como a gente tem ali, Gabriela, por exemplo. Isso. Vai ter a Perpétua e a Tieta. A Gabriela vai encenar aquela cena do telhado, que ela vai buscar o gato, que é inesquecível. A Dona Flor e seus dois maridos. Bom, e aí a gente já começa a acompanhar o último setor da escola, o último setor da imperatriz. 100 anos, o Jorge Amado, festa no Pelouro. Aí o Elimar, a expectativa desse carro ficou enorme, né, com os familiares de Jorge Amado. É uma representação do Pelourinho, né, em Salvador, onde Jorge Amado possui uma casa que hoje tornou-se a Fundação Jorge Amado. E aí E aí E aí